Por que você voltou para casa? Eu desci porque ele esqueceu o papel aqui no carro Eu... Papel higiênico, eu não uso papel higiênico Eu desci, esqueci o que eu estava falando Eu desci antes dele Calma aí Tá usando devido a baixa qualidade Calma, daqui 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 Será que ele encaixa direitinho ali? Será que é esse lugar? Pronto, é esse lugar, eu acho né Fecha rapaziada, tá piscando, tá gravando Bom dia, bom dia, salve salve Sexta-feira É Graças a Deus é sexta-feira Sexta-feira Ontem graças a Deus concluí mais uma etapa no meu dente Último dente que a Anacana Último dente que a Anacana tinha feito Para mim o implante né Aí já tinha colocado o parafuso Já estava tudo pronto Era só fazer a moldagem E fazer o dente Aí ela ficou ruimzinha Não deu tempo Mas ontem consegui Posso comer sanduíche agora Agora tem implante logo nos dois A gente vai comer milho Ah, também não dá, você não quer Eu quero comer sanduíche Tá bom, vamos comer hoje Vamos comer o que? Olha o caralho X salário do burdog Aqui não tem burdog Aqui não tem burdog Opa, obrigado A menina ali tá Com o portão bloqueado mano Olha só aí Sexta-feira graças a Deus Ontem deu tudo certo Só que ia ficar aparecendo o céu né Olha quantos palmeiras imperiais tem aqui na entrada do condomínio Com falhas Põe aí dez cruzeiros cada palmeira material dessa aí Dá um dinheiro hein Só dez? Dez mil reais? Caramba não É Então é isso pessoal Não vai ter superbike Vai sim Vai? Você acha? Não sei né mano Os rumores é que não iria ter Não, já confirmaram Foi pronto Ninguém vai sair de casa Eu vou Depois do cinto Sinto muito Mas você tem que andar de cinto Calma que eu não vou parar não Vai dar não titio Vai ter que acelerar pra eu entrar filho Com seu atraso Meu atraso né É sete e meio Eu já tinha saído do meu quarto Eu vi Vamos aí pessoal Vai dar motinho Vai logo que eu estou saindo da esquerda Não é Parece um amigo meu Tá bom Eu acho que não Eu acho que não Não é acho filho Não Não é não 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 Entendi Vamos filhão Mais aceleração por favor Ninguém na sua frente É Adolescente atrasada Você que vai trazer Você que vai trazer E eu que sou o culpado Esqueci o café Aqui Aqui Estou ficando louco Sabe quem estava ontem na live? Quem? Motolula Motolula Deixar aqui Um beijo para o Motolula Monstro Um monte de gente nos comentários Que eu disse ele É Motolula É famoso Estão pensando o que? Olha o trânsito O farol está verde Galera que você tremia na garupa dele É Ele tremia na minha Estamos com pressa hoje Porque ela estava atrasada Ele se atrasou Caralho é um flagrante Chocolate Puta que eu pariu Comer inteiro de ontem Oh Bob Que filho Bom dia Ele é muito Ele é a cara do Bob Só o corpinho dele que não Olha o cãozinho Olha ele vai embora Caralho Será que não deu pra ser cachorro ainda? Você queria ser cachorro? Só se fosse seu Não sei se seu cachorro Deve ser muito bom Puta que é complicado Pra se entrar hein mano Puta que o pariu Mas eu não ia querer ser cachorro Não? Eu gosto de falar É Que é latina Ah não Mas aí eu ia ser muito chata Que? Ia ficar latina o dia inteiro Ia irritar todo mundo Eu gosto de falar Puta que eu não acredito Cadê o rajada Gente Os cachorros foram tomar banho hoje De 15 em 15 dias Os porquinhos vão tomar banho Será que esses caras vão deixar eu entrar? Não Possivelmente não né? Possivelmente não Provavelmente Obrigado Olha que legal Valeu meu brother Ele não tá nem te vendo Cuidado Olha Dá pra se parar de dar palpite quando eu tô dirigindo Pera que o pariu meu Pera que o pariu Pera que o pariu Pessoa chata Não bater Se bater Eu tô errado Não é que eu bati naquele dia lá Não é por sua culpa Oi Não vi nada Tá suida mano Você que falou pra dentro É O dia que eu bati por sua culpa Não 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 Minha culpa Meu essa moto tá sempre aqui Tá com honra de novo O que você descobriu? Ai para Tô chata Todo dia eu te falo O que você agora tá fazendo aqui? Eu já falei o que eu acho Do mínimo Alguém do rodão Matando uma Olha um estranho Não foi? É que você bateu na arma Mas então gente O dia que o tio bateu Entre aspas Por causa Fecha aspas Não teve nada a ver comigo Tipo nada a ver comigo É Ele que foi braço duro E não viu É Olha lá O cara tá atrasado também No maior pau de moto Então você também Você precisava estar no maior pau de carro Porque ele é só 6h51 A gente tem 9 minutos Pra andar na bicicleta Quem mandou você se atrasar? Você se atrasou Sai o cachorro Reguei a floresta Fiz um monte de coisa Andei 6km Molhou meu quarto inteiro Pra você acordar Eu já tava acordado É É Você não viu como eu achei a janela De dentro? Não Sem parar de molhar meu quarto A janela preta Ele molha Não sabia Eu não sabia Você molhou o banheiro também? As janelas do banheiro Tavam abertas Tavam abertas Tem a principal árvore da casa Tava O que foi que você tá com essa cara? Tô cansado Tô Do que? De trabalhar De andar De pensar De viver 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 cansa Sabe como é que é? Eu gosto de viver Também Mas desde quando É uma hora cansada Os faróis de Inglaterra Verde Aí Vambora Vamos lá Até o fim fazer o que? Isso aí Vai 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 Vamos entrar Todo mundo Opa Obrigado 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 Agora você que já tá vindo por fora de todo mundo Eu acho que você vai Você sai prejudicado Na minha frente você não vai entrar Ah sua putinha Leber É uma putinha mesmo Olha lá Toda de óculos escuro Toda toda E Sem seta Sem nada ainda Eita Porra Também Vem por aqui Tá mais rápido É Por isso que é fácil de ir por aí Olha o que tem de moto O que é isso? Acelera É uma ADV Não É uma moto Aqui ó Então Douradinho Na suspensão ADV Pra fora da suspensão Você viu que tá pra fora? Tá parecendo uma latinha Ó É sempre louco que é uma latinha na moto A gente vai querer entrar pra direita Só que agora ela não vai entrar na minha frente Ah não vai mesmo Deve ter que چerto? Fora chegar de cima do olhar Giovanna É Se eu chegá Fora chegá E vai embora Como é que tá aí a direita? Vazio Olha lá tiazinha espertinha De novo ela metendo pra cima de todo mundo Olha lá Vai Quase bateu Tá afogada essa tiazinha É aquela que você tava xingando É meu Ela tá apavorando todo mundo Por que ela não sai mais cedo de casa? Você tá com essa pressa toda Né? E você também tá com essa pressa e ele se atrasou É Ó